Música Eu não sei que nunca me deixou, eu não sei Se você vai comigo, eu não sou o coração Música Eu não sei, mas eu não sei o que eu estou, o Amém. 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 Algo que não se repete Algo que não se pede Algo que não se houve E não se remete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você for morar Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo brincar Ai, eu sei Eu tive que ir embora 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Tá ótimo agora. Sim, a gente tem um ótimo agora. Dá pra passar no saco de miséria? Eu sei que não. Vou estar no lado. Vou matar a rede ou morrer no saco de céu. Ah, vou matar a rede. Estou no saco de filha. Estou no saco de filhas dolen. Permite-se passar lá. Grazie. Aí, não tem duas hysteras. Olha mais daí, né? Aqui. Não sei o que o vermelho também tá na mão. O vermelho também tá na mão. Somente o velho empolgado não está na mão. Isso é um turnê que está na mão. Tá fazendo a agulha. Aí Aqui é o vascaíno, pequenininho aqui Aqui é o vascaíno 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 que a lúpida eu considero um baixíssil A um mar de milho, eu credo eu postumo apoiar Música 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 que também daqui a instante estará fazendo parte dessa solenidade ele já se encontra aqui bem que está então, senhores e senhores convidamos os vereadores a ocuparem os seus lugares da tribuna para que possamos dar início a essa solenidade convidamos aqui os vereadores vereador Anísio Davi, presidente da Câmara convidamos também o vereador Aluísio Lima da Silva vereador João Aécio vereador Roberto Aluanderson convidamos também o vereador Itamafio vereador José Dias Gonçalves vereador Antônio Rosinha Ferreira vereador José Raulinho Santos vereador Antônio Raul Silvio Ferreira vereador José Edson da Silva e vereador Cícero Silva já podem ocupar aqui a tribuna para que possamos e isso só lhe dá o o o o o o Amém. 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 Senhoras e senhores, nosso especial boa noite. Boa noite especialmente para as senhoras e senhores que serão agraciados desta solenidade e seus familiares. Boa noite às autoridades deste município e convidadas. Sejam todos bem-vindos. A festa da amizade faz parte de uma ação compartilhada entre os poderes legislativo e executivo, com foco em dois eixos a saber. Conferir a comenda Antônio Gonçalves da Silva, patativa do Açaré, como forma de reconhecer oficialmente aqueles que, sendo ou não filhos de Açaré, promoveram ações voluntárias que motivaram o crescimento socioeconômico ou humanitário da nossa gente. A outra motivação se presta a homenagear os açareenses ausentes que, motivados pelos festejos alusivos à Padroeira, no município, visitam a terra natal para louvar a Mãe de Jesus Cristo, abraçar os presentes e rever os amigos. O evento se realiza em duas solenidades, concomitantemente, ou seja, sessão solene da Câmara Municipal e audiência pública do Poder Executivo. Na formalidade exigida pelo cerimonial, procederemos agora à chamada nominal dos senhores de edis, que integram o Poder Legislativo Municipal para a instalação da presente sessão solene. Passaremos agora à chamada nominal dos vereadores. Vereador Francisco Alívio de Oliveira. Vereador Aluísio Lima da Silva. Vereador João Maestro Iborio de Anencar. Vereador Roberto Alanderson de Souza Freire. Vereador Antônio Itamapiro. Vereador José Dias Gonçalves. Vereador Antônio Rocia Ferreira. Vereador José Laurinho dos Santos. Vereador Antônio Aurecido Ferreira. Vereador José Edson da Silva. Vereador Cícero Silva Alencar. Convidamos agora, senhores e senhores, para compor a solenidade desta noite, como representante da Prefeitura Municipal, sua excelência, o Prefeito Municipal de Açaré, empresário Francisco Emanuel Tomega. Para compor a solenidade, convidamos a senhora vice-prefeita Maria Ebraica Morta. E as marinhas desta solenidade, a senhorita Maria Evandete Almeida Bondinha e a professora Ivanete Brito. A senhora vice-prefeita Maria Emanuel Tomega. Amado, na comida para tratear o Nazaré, doutor Francisco Zé Martins Câmara, porque eu me recebi com salva de palmas. Amado, na comida para tratear o Nazaré, doutor Francisco Zé Martins Câmara, professor da natureza e da barragem Canoas, Júlio Alves de Oliveira, homenageado em memória. Então, seu aplauso. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de velho e destino. A unha chapana é tapada de barro, só fumo um cigarro de palha de milho. Não tenho sabreza, pois nunca estudei, apenas ao sério meu nome e na cidade. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, filho de pobre não pode estudar. As autoridades já podem sentar, por favor. Convidamos agora a fazer também parte da mesa dos agraciados, homenageada desta noite, Rosa de Oliveira Dias, professora Rosinha. Aplausos Aplausos Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar ao tempo de criança Eu não sei muito bem que a gente cresce Se não sei muito bem que a gente cresce Se não sei mais de essa lembrança A hoje não me cresce Não sei mais de isso Eu não sei mais de que a gente cresce E não sei mais de que a gente cresce Eu não sei mais de que a gente cresce Minha filha chegou a ver a paz Onde andará? O seu amor, onde andará? O seu amor, onde andará? O seu amor, onde andará? Quantas travessuras eu fazia Chocos de voz para alcançar Eu era feliz, não sabia Convidamos neste momento, também para fazer parte da mesa dos agraciados A ilustríssima senhora professora Maria das Dores, a raiz do nascimento Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por todo Que Deus me faz Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço tudo o que eu sou em mim Bem, convidamos também mais uma professora se homenageada nesta noite, por favor A professora é Antônia Zilma Matias de Carvalho E daqui a instante será comendadora da comenda contativa da cidade Pra te falar, mas com palavras não sei dizer Não é grande o meu amor Eu vou me salvar E não há nada pra não parar Para poder me expressar Como é grande o meu amor Eu vou salvar Bem, vamos convidar agora um agraciado com o título de cidadania na Sarese Vamos ter agora, a partir de hoje, um novo cidadão Esse cidadão que muito representa para o nosso progresso social, humano, comunitário do município Convidamos o novo alçareense Fábio Menezes Calzão Aquele momento que eu estou Quando eu estive em casa E nessas ilhas cheias de distância Eu vou junto com o cidadão Ouvi dizendo para ela, rapaziada Ouvi dizendo para o branco rapaziada Ouvi dizendo para o branco rapaziada E aquele amigo que voltou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou O cerimonial comunica ao senhor presidente da mesa, vereador Francisco Anísio de Oliveira, que é a número que possibilita a abertura dos trabalhos, transmitindo ao mesmo o uso da palavra. O cerimonial comunica ao senhor presidente da mesa, vereador Francisco Anísio de Oliveira, vereador Edson Silva, vereador Branco, vereador Lomão, vereador Aluísio, Zé Turri, vereador Cícero, vereador Zé Letícia e doutor Câmara. Mais uma vez, boa noite, e gostaria imensamente de agradecer a todos aqui presentes por essa sessão. E senhores agraciados, aos vossos nomes, compõem a lista das comendas desta vigésima primeira festa de amizade, por força não somente de vereadores ou de prefeitos, mas das sugestões dividas da sociedade, nos honra, pois, anunciar essa solidariedade que os senhores são detetores de biografias ricas em prestações de serviço à nossa terra e, com certeza, fazem merecedores dessa honraria. Com a proteção divina, declaro aberta a sessão solene e passo a palavra aos... passaram aos cerimoniales. Bem, senhoras e senhores, uma palavra e serentíssimo, senhor prefeito municipal, empresário Francisco Evander Tomira, para a unção das ações e a abertura da audiência pública. Por favor. Boa noite. Eu gostaria de saudar aqui o presidente da Câmara, o vereador Anísio. O vereador Aluísio, o vereador Zé Daurelio, o vereador Cício, o vereador José Gonçalves Dias, o vereador Aluísio, o vereador Roberto, o vereador Antônio Rosiana, o vereador Edson e o vereador Itamapim. Mas ainda tem mais dois, porque eles não estão aqui. O vereador João Maestro e também o vereador Aurecio. Faz parte da mesa aqui, nosso eterno juiz de direito, doutor Câmara, que por muitos anos entendeu aqui a nossa comunidade. Eu, nesse momento em que é aberta aqui essa solenidade, a vigésima primeira, e eu tenho a honra dessas 21, 11, eu como prefeito aqui dessa cidade, nós fizemos que essa festa acontecesse, uma festa que foi idealizada pelo saudoso vereador Tico Melo e que ainda hoje repercute bem nos nossos meios. Então nós, aqui como prefeito, estou abrindo a sessão e que nós possamos, na noite de hoje, estar bem atento, porque ao mesmo tempo que nós temos as pessoas que vão receber a comenda patativa, nós temos o nosso amigo Fábio, que está novo cidadão açareense, que já é cidadão há muito tempo de Açaré, e sou agora oficialmente. Então eu declaro a sessão aberta. Pois bem, senhoras e senhores, queremos convidar aqui, em nome da mesa, depois da concosta, o reverendíssimo senhor, padre Paulo Costa, para que também faça parte desse momento soleno. Bom, passaremos agora a abertura das biografias dos homenageados dessa torre, ouviremos a história de vida do primeiro homenageado da noite, Júlio Alves de Oliveira. Júlio Alves de Oliveira, mais conhecido como Júlio do Sindicato, nasceu no dia 26 de março de 1940, no sítio Vaz de Acomprida, deste município, onde cresceu e viveu por 43 anos. Nesse período, conheceu Maria Écilda de Oliveira, com quem se casou e tiveram seis filhos, quase todos criados na área da agricultura. Em 1972, ele ingressou como secretário de base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Açaré. Daí por diante, conseguiu achegar a todos os cargos no sindicato, secretário, tesoureiro e presidente. Nos últimos dez anos, vinha ocupando a Secretaria da Previdência do Sindicato. Nesta função, Júlio lutou em defesa do trabalhador, defendendo os seus direitos na hora de requerer o seu benefício. No ano de 1983, optou em morar na sede do município, onde residiu até os últimos dias da sua existência, prestando serviço como funcionário público na administração do Matadouro Público de Açaré. Também fazia parte da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos Cogé, desde 2006 até 2019. Chegou a dar algumas informações aos alunos das escolas Batistina Braga e Antônia Medina Onofre de Paiva sobre a preservação do açúcar de Canoas, como também a conservação da natureza para os mesmos desenvolverem os trabalhos escolares. Quase que semanalmente, concedia a entrevista aos jornalistas para incentivar os moradores de Açaré a assumir a barragem de Canoas como donos, livrando a mesma da poluição. No final de cada entrevista, fazia uma declaração para sensibilizar ao dizer A barragem de Canoas é o maior patrimônio da nossa cidade. Ela é quem mata a nossa sede e fome, porque a sua água cozinha o nosso alimento. Júlio Alves sempre teve uma vida corrida, mas tinha um trabalho como lazer, pois amava o que fazia. Mesmo na correria do dia a dia, sempre foi esposo, pai e avô muito presente na vida de sua família. A luta em defesa da terra para quem planta e cria sem agredir a natureza. A implementação de políticas sociais para fixar o homem na sua terra levaram Júlio Alves a ser reconhecido como um benfeitor humanitário. E neste momento, a sua memória vai para a imortalidade, quando a coordenadora de políticas públicas e sociais do município, Vandinha Almeida, faz chegar às mãos da sua família o título de comendador, através da comenda patativa do Açaré. E o Sábio Alves a ser reconhecido como um benfeitor humanitário. A luta em defesa das mãos da sua família o título de comendador, E o sábio em defesa das mãos da sua família o título de comendador, e a sua família o título de comendador, e o sábio em defesa das mãos do Açaré. Amante e sorriso Mas sou cismado Com o grau da traição Já vou fugindo Do que tem no rosto liso E só enxerga No tempo de eleição Eu sou roceiro E vou brincar lá no chão Em duas mãos Calejada, meu senhor E falta terra Falta casa, falta pão Não sei aonde É o Brasil do lavrador E a nossa Mobilizadora da política social Coordenadora de todos esses Grandes projetos De inclusão do município Franquinha Unida Vai chegar a comenda Patativa do Açaré Nas mãos da família De Júlio Alves de Oliveira Vamos receber mais uma vez Com aplausos Para homenagear Esta grande personalidade Aplausos 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 Boa noite a todos E a todas Que aqui se fazem presente Nesse momento de alegria Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Pelo Pai Que eu tive Que nós tivemos Agradecer Pelo cidadão Que ele foi Por tudo Que ele fez Por tudo Que ele lutava Ele acreditava Então ele Ia luta De tudo Que ele acreditava Então É com grande alegria Que eu recebo Hoje Da mão de Vandinha Mas também Confesso a todos Que com tristeza No coração Na alma Porque como eu gostaria De estar sentado Com vocês aí E vendo meu Pai Vindo Até aqui Receber das mãos dela Então Nesse momento Eu quero agradecer A todos Desde o prefeito Evaderto Ameda E a todos os vereadores Por tudo Por esse momento Por esse momento A nossa família Está vivendo E saber Que tudo Que o meu Pai Fez Pelas lutas Hoje Não só hoje Mas ele sempre Foi reconhecido Então eu agradeço A todos A minha fala É pouca Mas é com uma Grande gratidão Que eu venho Receber hoje Essa comenda Obrigada A todos Muito bem Agora Viremos Vandinha Alveda A madrinha Da solenidade E também A madrinha Da entrega Dessa comenda A churras Boa noite Boa noite A todos Boa noite A presidente Da câmara Nisse Em nome dele Cumprimento Todos os vereadores Prefeito Vice-prefeito Doutor Câmara Padre Paulo Mesmo cansado Para o senhor Estar aqui Presente Muito obrigada E obrigada A todos Pela presença Hoje aqui No evento Você sabe Que a gente Procura fazer O melhor possível Para receber Todos vocês Aqui Sempre Sempre fizemos O evento Na ABB Hoje Pela primeira vez Estamos fazendo Aqui na I9 Então Algumas coisas Mudam E a gente Fica Espaços Diferentes A gente Fica um pouco Às vezes Confuso A gente Pede desculpas Se realmente Não Ficar Contento Porque nós Estávamos Acostumados A trabalhar Com a área Muito grande A área Aqui é muito Boa Mas é uma Área Dividida Então a gente Fica um pouco Confuso Na divisão Das cadeiras Dos vereadores Dos homenageados Mas é Muita alegria Que a gente Organizou Essa festa E aqui Eu queria Assim Eu fiquei Muito contente De vir Entregar Essa comida Para Cidinha Em homenagem A seu Júlio Seu Júlio Era uma pessoa Muito Muito Amiga A gente Sente Quando a gente Gosta de alguém Quando alguém Gosta da gente Seu Júlio A gente Tinha Essa Reciprocidade De De Admiração E de Gostar um Do outro A gente Conversava Muito Inclusive Uma vez Eu disse Seu Júlio Vamos deixar Alguma coisa Para quando a gente Morrer O pessoal Perguntar O que Que vocês Deixaram Vamos plantar Uns pés De eucalipto Lá no Matador Do eucalipto Do eucalipto Ele cresce Muito Aí de longe O pessoal Vê Aí quando Perguntar Isso foi Seu Júlio Vambinha Aí assim Nós fizemos Eu comprei Eu comprei As mudas E todo E todo O eucalipto E o eucalipto O eucalipto Virou Uma árvore Enorme Mas eu acho Que por causa Do terreno Ser muito Pedregroso Acabou morrendo O eucalipto Mas ele deixou A sua história O seu trabalho A sua luta Pelo agricultor Pelo homem do campo Pelo canoas Que era um adulto Muito grande Que o seu Júlio Então é com muita alegria Que eu passo A comenda Esse diploma Eu sei Que de onde ele estiver Ele hoje está feliz E eu vou aproveitar Aqui o momento Que é o momento De falar E parabenizar Aos agraciados Né Hoje Nós tivemos A grátis E satisfação De ter Quatro mulheres Homenageadas E E Junto dessas Quatro mulheres Um cidadão Luba E Faz jus Viu Fábio Até junto Dessas quatro mulheres Essas quatro estrelas É todas Ligadas A educação Uma das missões Mais brilhantes E mais difícil De se trabalhar Eu sei o tanto Que essas jovens aí Já lutaram Por fazer o melhor Delas Na luta Na luta pela educação Juntamente com o seu Júlio E Fábio Fábio Você é uma pessoa Que Eu digo pra todo mundo Você é um Cidadão Você é um bom pai É um bom pai É um bom esposo É um bom filho É um excelente profissional E é um cidadão Extraordinário É Essa mesa Hoje Realmente está Repleto De pessoas De peso De qualidade Queria aqui Dar parabéns A vocês Como Cidinha disse Eu gostaria Que meu pai Hoje Estivesse aqui Às vezes A gente convive Tanto com a pessoa Aquela pessoa É tão importante Na vida da gente E que às vezes Passa A hora De Como disse Não vamos deixar Né Padre Paulo O senhor Essa semana Falou isso No Amelia Não vamos deixar Pra depois Pra gente dizer O quão importante As pessoas são Na vida da gente Na vida Da comunidade Da sociedade E o importante Essa pessoa É na convivência Com todos nós Às vezes A gente Espera amanhã A oportunidade Vai ser no próximo ano A oportunidade A gente vai deixando Essa oportunidade E essa oportunidade Não foi entregue Em mãos Ao seu Júnior Mas eu sei Que lá Onde ele está Ele está recebendo Como se fosse Nas suas mãos Então Parabéns Aos homenageados E obrigado A todos os presentes E que vocês Se sintam Todos acolhidos Que lá naquela casinha De palha No palácio do imperador Eu ando Eu ando Eu ando A casinha de palha O palácio do imperador Muito bem Recebem com aplausos E vamos para mais uma graciada Agora Ouviremos a história Ouviremos a história de vida Da graciada Rosa de Oliveira Dias Pedimos a graciada Para que fique de pé Para a leitura da biografia Obrigada Rosa de Oliveira Dias Filha de João Mariano De Oliveira E Antônia Dias E Antônia Dias Nasceu em Assaré Na localidade de Pedra de Fogo No dia 13 de agosto De 1933 A oitava filha Dos 14 filhos do casal Iniciou seus estudos primários Em Assaré Com as professoras Telina Almeida Batistina Braga E Maria Esther Franklin Cavalcante Aos 11 anos de idade Os seus pais reconhecer Resolveram ir morar Na capital Fortaleza Lá concluiu O ensino fundamental E os estudos secundários No colégio Justiniano de Serpa E no colégio Nossa Senhora de Lourdes Obtendo o diploma De professora No dia 11 de dezembro De 1954 Com o diploma De professora Ela foi nomeada Substituta efetiva Para a escola Raul Nofre Chegando a ocupar O cargo de vice-direitura Comluiu o curso De pedagogia Na faculdade De filosofia do Grato Muito contribuiu Para a educação Dos jovens Desta cidade São incontáveis O número de alunos Que receberam Os seus ensinamentos Casou-se com o seu primo Luiz Dias do Carmo O casal Teve cinco filhos Ângela E a prefeitura E a prefeitura Desta cidade Que é a comenda Patativa do Açaré Para fazer chegar Às suas mãos A titularidade De comentadora Convidamos o excelentíssimo Prefeito Municipal Evander Palmeira Evander Palmeira A será querido A será querido Por ti Tudo faço Patativa do Açaré Senhores vereadores Vereadores Vice-prefeita Nosso ligado Padre Paulo Vereadores Presentes E mais autoridades E tudo Eu quero agradecer A Deus Por me trazer De volta A minha terra natal Após Vinte e cinco anos Ausente Desse torrão Terido Estou de volta Trazendo Muitas saudades Das minha filha Das minhas netas Dos meus nove irmãos Dos nossos encontros Semanais Tardes maravilhosas E inesquecíveis E dos meus amigos Para compensar Esta saudade A que tenho Aqui no Açaré Filhos Filhas Netos Netas Duas bisnetas Minhas noras Meus sobrinhos E familiares E Conto com o afeto E carinho Das minhas colegas Da escola Raluanófri E dos meus ex-alunos E os amigos Que aqui deixei Não esquecendo A minha prima Muito querida Rivailta Moura Quero agradecer Ao nosso digníssimo prefeito A iniciativa De Dar o meu nome Para ser homenageado E receber Para receber A comida patativa Do Açaré Agradeço Também a todas As pessoas Que contribuíram Para o Embeleçamento E dessa festa Muito querida Muito querida A pessoa do presidente Saudar novamente Os vereadores A nossa vice-prefeita Maria É Padre Paulo Doutor Renato Doutor Câmara Minha irmã Vandinha Dizer Doutora Rosinha Que eu É que fico Grato e feliz E poder Estar aqui Ao lado da senhora Que a senhora Recebe essa comenda Pode ter certeza Pelo reconhecimento Justo Pelo trabalho Pela pessoa Pela esposa Pela mãe Pela avó Pela nora Pela sogra Então a senhora É um exemplo De pessoas Que nós devemos Seguir Na nossa sociedade Eu falo isso Porque Eu acompanhei E acompanhei Muito bem A trajetória Da senhora Quando eu cheguei É Para estudar Primeira vez Eu nunca fui aluno Da senhora Mas A senhora Já era Professora Já fazia Um excelente Trabalho Na área Educacional Do nosso município Então Como falou aí Minha irmã E o padre Paulo Falou Nome Elia Na igreja Nós não podemos Deixar Que a pessoa Morra Para você Homenagear Então Felizmente Acontece Mas Por isso Que tem São cinco Pessoas E uma Em memória Que foi Seu juro Mas A senhora Representa E representa Muito bem Essa Comenda A senhora A senhora Tenha Apenas Um pequeno Reconhecimento Da câmara Municipal Do poder Executivo Por a pessoa Pelo trabalho E como A senhora Se portou Na nossa Sociedade Então Dona Rosinha Eu que fico Feliz Eu que fico Alegre Poder Homenageá-lo Nesse momento Aqui Com essa Comenda Tão importante Talvez Nós assim Não temos A dimensão Do que é Mas Esse pequeno Símbolo Que Traz por trás Dele Um grande Trabalho É Homenagear Pessoas Que fizeram Que fez um Grande trabalho Então Que a senhora Leve E tenha Com a senhora Isso como Um reconhecimento Da sociedade De Açaré Então Uma boa noite E fico com Deus Que nós possamos Possamos Novamente Em outras Adições A senhora Poder estar aqui Também acompanhando Outras pessoas Que serão Homenageadas Igualmente A senhora Nós temos ali Professoras Pessoas Da nossa Sociedade Que também Vão receber Que também Fizeram um Grande trabalho Que também Prestaram O seu trabalho Na nossa Sociedade Que hoje É muito carente De pessoas Assim do que Lá da senhora Então Uma boa noite E fico com Deus Para te dar provas Dos filhos sinceros É aqui que eu quero A minha Vida inteira Fazendo Procidando louvores A virgem das dores Tua patrumeira A senhora querido Morte de todo o que eu quero Morte todo o falso Tu és um pedaço No chão Morte Morte de todo o que eu quero Morte de todo o que eu quero Morte de todo o que eu quero A professora Maria das dores Arraes do Nascimento Nasceu na cidade De Assaré No dia 6 De novembro De 1958 Filha de José Ferreira Do Nascimento E Margarida Arraes Do Nascimento Sendo a única Filha do casal É casada Há 33 anos Com Antônio Porfírio Barbosa Dessa união Nasceram Seus dois filhos Pedro Arraes E Maria Beatriz Iniciou seus estudos Há os cinco anos Em escola particular Tendo como professora A sua madrinha Lígia Firmeza Porque na época Só entrava Na escola pública Alfabetizada Cursando as séries Iniciais Na escola Almir Pinto Para fazer o ginásio Tinha que fazer Uma prova De admissão Mais difícil Que os vestigulares De hoje Sendo aprovada Cursou as quatro Séries terminais Do ginásio Assaraense Tendo como diretor E proprietário O doutor João Bantim Com apenas 14 anos Foi morar Como aluna interna Na escola Nossa Senhora De Fátima Em Barbária Matriculando Nesta escola A intenção De seus pais Era que ela Despertasse a vocação Para ser freira Com o passar dos meses Descobriram Que a vocação Da mesma Era ser professora Após os três anos Ao concluir O pedagógico Retornou A sua cidade E com apenas 17 anos Foi convidada A lecionar Em uma sala De segunda série Na escola Noa Simota Onde tinha acabado De ser inaugurada Realizando assim O sonho De ser professora Anos depois Fez vestibular Para o curso De História Obtendo aprovação Na Faculdade De Filosofia Do Crato Ao ingressar Na faculdade Começou a lecionar Nas turmas De quinta E oitava série Quando concluiu Passou a lecionar Nas turmas De ensino médio Nesse âmbito Foi convidada A assumir o cargo De vice-diretora Na escola Raul Nofre Aproveitando a oportunidade Fez sua pós-graduação Em gestão escolar Terminando o curso Assumiu a direção Da escola Raul Nofre Dois anos depois Foi convidada A ser secretária De educação Do município Onde permaneceu Por quatro anos Concluindo o referido Mandato Se submeteu Ao concurso Do estado Para o cargo De diretora Onde teve Um resultado Satisfatório E permanecendo Por mais Doze anos Consecutivos Sendo que A cada quatro anos Acontecia Concurso E eleição Chegou o momento Em que a lei Não autorizava mais A sua candidatura E por convite Do professor José Orlando Na época Diretor Da escola No Asso e Bota Volta A escola De origem Para fazer parte Do núcleo gestor Daquele estabelecimento Permanecendo no cargo Até a chegada Da sua carta De afastamento No ano De 2011 Assumiu o cargo De secretária Executiva Na secretaria De assistência Social E em seguida Assumiu por alguns meses Como secretária Vida religiosa Filha de pais Muito religiosos Sua vida toda Foi envolvida Nas coisas Da sua igreja Foi catequista Cantora E há 20 anos Coordena A coroação De Nossa Senhora E participa Da pastoral Do artismo Deu continuidade A tradição Do primeiro Presépio Do Assaré Por estas E outras razões Aqui não descritas Os poderes Legislativo E executivo Concedem A professora Maria das Dores Arraes A mais expressiva Honraria De que dispõe O município A comenda Patativa Do Assaré Em reconhecimento De tudo Que edificou Na história Desde o município Para entregar A comenda Na qual Ele é Felicidora Convidamos O excelentíssimo Vereador Edson Silva Eu já tive Pra assinar Esse solício Porque já chorei Demais Hoje Me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só A nossa certeza De que muito Pouco eu sei De nada Eu sei Conhecer As mãos E as mãos O sabor Das maçãs E das maçãs É preciso Amor Pra poder Luzar É preciso Paz Pra poder Sorrir É preciso Excelentíssimos Senhores Vereadores Excelentíssimas Autoridades Servis Militares E E Aqui Presente Nesta noite Me sinto Enquanto Educador Altamente Desenvolvear Porque Quando nós Estávamos Na Câmara Pra ver Do Cris Dos Comendadores Ninguém Notou Mas na hora Da votação Todos os Escolhidos Foram Ligados Ao setor Educacional Que até Ninguém Prestou atenção Mas quando eu Vi Eu citei Mas fiquei Mais feliz Ainda Quanto Depois Nós recebemos Os Intitulados Pelo Poder Executivo Que foi A minha Amiga Eterna Dona Rosinha E também É educadora E logo Em seguida Eu posso Dizer Que nós Recebemos Um outro Educador Não Institucional Senhor Julio Alves De Oliveira Ele foi Um professor De vida Para todos Nós Então Nesta noite Me sinto Misonjado E foi Um prazer Colocar E indicar O nome Da nossa Eterna Também Diretora E secretária De educação Das Dores A receber A comenda Então Muito obrigado E meus parabéns Das Dores E agora Vamos ouvir O agradecimento Da Nossa Nova Comendadora Azares Maria das Dores Grande professora Grande educadora Vamos mais uma vez Aplaudir Essa grande Personalidade Da educação Da nossa terra Boa noite Boa noite A autoridades Aqui presentes É Não tem Quem não se sinta Desonjeado De receber A comenda E eu Estou Feliz Além de Receber A comenda Meu pai Recebeu Minha mãe Recebeu Hoje sou eu E eu quero dizer Meus dois Filhos Faça com que Amanhã Vocês recebam Também E eu quero E eu quero agradecer Em nome de Edson Os vereadores Que indicaram Meu nome É uma felicidade imensa Obrigada Eu sou que cumprir a vida Seja simplesmente Conceder a marcha E tocando em frente Como um velho Bolhadeiro Levando a bolhada Eu vou Tocando os dias Pela lua de estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer As manhãs E as manhãs O sabor Das maçãs E das maçãs Ouviremos agora A história De mais uma Indicada A esta comenda Antônia Zilma Matias De Carvalho Antônia Zilma Matias De Carvalho Nasceu no dia Trinta e um de outubro De mil Novecentos e cinquenta e oito Na cidade de Açaré Sendo seus pais José Matias Paz E Maria Zenilda Esmeraldo Pais Fez o estudo primário No grupo escolar Almir Pinto De mil novecentos e sessenta e sete A mil novecentos e setenta Prestou o exame De adivisão No ginásio Açareense E no mesmo Concluiu O curso ginasial Em mil novecentos e setenta e quatro Cursou o normal pedagógico Na cidade de Crato Entre mil novecentos e setenta e cinco E mil novecentos e setenta e sete Sendo o primeiro ano No colégio estadual Wilson Gonçalves E os demais No colégio Santa Tereza de Jesus Já a formação superior Adquiriu Na universidade regional Do Carri Urca Licenciando-se em geografia Em mil novecentos e oitenta e seis É pós-graduada Em planejamento educacional Pela Universidade Salgado Filho Do Rio de Janeiro Depois de ter concluído Normal Voltou a Açare E em março De mil novecentos e setenta e oito Ensinando em caráter Particular Uma turma de educação infantil Em virtude da carência De ensino Para essa faixa Etária na cidade Em maio do mesmo ano Foi convidada A assumir uma vaga De professora Na escola Raul Monofre de Paiva E como professora primária Ingressando então Na rede estadual Em janeiro de mil novecentos e oitenta Foi nomeada pela Seduc Como professora polivalente De primeiro grado Permaneceu naquela escola Até mil novecentos e oitenta e seis Quando fora remanejada Para o núcleo de educação De jovens e adultos Neja Onde permaneceu Até dezembro de mil novecentos e oitenta e oito No ano seguinte Voltou para a sala de aula Nas escolas Raul Monofre e Moacir Mota Em mil novecentos e noventa e três Assumiu a direção da escola Raul Monofre Permanecendo nesse cargo Até mil novecentos e noventa e cinco De mil novecentos e noventa e seis A mil novecentos e noventa e nove Foi coordenadora pedagógica Da mesma escola E voltando à mesma função No ano dois mil e um Permanecendo até dois mil e quatro No intervalo acima Trabalhou na Secretaria Municipal de Educação Em dois mil e cinco Recebeu a nomeação de coordenadora pedagógica Da escola Moacir Mota Ficando no cargo até junho de dois mil e oito Assumindo então a direção geral Até abril de dois mil e nove Quando pediu aposentadoria Em maio de dois mil e sete Assumiu a coordenação pedagógica Da escola estadual de educação profissional Antônia Nedina Monofre de Paiva Onde permanece Zilmo Matias é casado com o bancário José Romero de Carvalho Neto Desde agosto de mil novecentos e setenta e sete Tiveram três filhos Braulio Matias de Carvalho Fernanda Matias de Carvalho E Bernardo Matias de Carvalho E hoje são avós de sete netos e um bisneto Além do magistério Zilmo tem uma intensa vida religiosa Atuação missionária na paróquia Líder da pastoral da criança Atuação social como membro da associação amada E participou do movimento Curseiro de Cristandade E hoje em Assaré Tem a sua trajetória profissional Acompanhada da generosidade reconhecida Ao receber a mais destacada honraria Oferida pela Câmara Municipal E a Prefeitura desta cidade Que é a comenda patativa do Assaré Para chegar às suas mãos A titularidade de comendadora Convidamos o excelentíssimo presidente Da Câmara Municipal Vereador Anísio Davi A Câmara Municipal Sem ter coisas grandes pra esquecer E toda hora vamos estar presente Você vai ver Bem, agora o nosso presidente vai fazer chegar as mãos Da nossa graciada Acomema Patatema Nassaré E vamos também passar o microfone para que ele salde a graciada Essa saudação Essa grande personalidade da educação Que é a Silma Eu faço uma biografia dele e muitas pessoas dizem O nome é Silda Não é Silma, é porque no ambiente familiar E também na cidade fica conhecida como Silma Então vamos ouvir agora o pronunciamento do presidente Saudando a graciada Boa noite a todos, mas novamente As demais autoridades, ao povo presente Gostaria de imensamente primeiro agradecer aos homenageados A Dori, a Rosinha E como a gente só falou Todos os educadores Se eu julgo em memória Mas educador Por sempre defender Nossos canoas E os tratos culturais Aos agricultores Que vinha Nós íamos às reuniões Como ele queria sempre o melhoramento Do cultivo Nosso município E gostaria de dizer Aqui para a Silma Que fiquei muito feliz Quando indiquei seu nome Que foi acolhido por um grupo de vereadores E que diante da sua história Que foi lida aqui Eu não preciso dizer muita coisa Você foi uma pessoa Que sempre passou o melhor Aos seus alunos Aos professores Quando era coordenador E que hoje Ainda mesmo Eu acho que já é aposentado Mas que está na coordenação Da EP Isso prova O reconhecimento E a lealdade Para Com a educação Nosso município Então Eu com muito orgulho E agradeço aos vereadores Que Considerou O seu nome Esta aqui Em nome dos vereadores Que votaram O meu É um orgulho Você Sempre Passar a educação Ao nosso município Ao nossos alunos Que são o nosso futuro Aqui do Açarela Então Eu vou fazer a entrega agora Da comenda Recebemos nossos aplausos Muito bem E agora com a palavra A Graciá Boa noite Boa noite A todos Cumprimento A mesa Em nome Do prefeito Municipal Francisco Avanderto Almeida Do presidente Da câmara Municipal Francisco Anísio De Oliveira E em especial Eu gostaria De cumprimentar Quero cumprimentar Todos os colegas Da educação Este É um momento Especial E muito importante Na minha vida Senti Uma grande Alegria Ao receber A notícia Da escolha Do meu nome Para receber A significativa Comenda Patativa Do Açaré A emoção Que sinto Ao recebê-la Me leva A fazer Uma breve Reflexão Da minha vida Profissional Profissão Escolhida Por vocação Por amor Que foi Construída Na base De valores Que considero Fundamentais Ética Respeito Escuta Dedicação Afeto E amor Como diz Paulo Freire Não se pode Fazer educação Sem amor Pois Acredito Bem Acredito No bem Na justiça No amor E principalmente Na tolerância Durante Essa caminhada Sempre procurei Me aperfeiçoar Estudando Participando De formações Buscando Inovações Porque Acredito No poder Da educação Em transformar Vidas O que me Fortalece E me leva A prosseguir Tornando-me Uma pessoa Melhor Que luta Por uma Educação Mais significativa E com equidade Onde todos Tenham Oportunidade De aprender Este também É um momento De gratidão Gratidão A Deus Por ter me Concedido O dom De servir Desejando O bem Estar Do próximo Gratidão A meus pais Por ter me Ensinado A viver O amor E por todos Os esforços Para me Tornar Uma educadora Sei Que lá no céu Meu amado Estimado Pai Está feliz Me aplaudindo Pois tinha Uma grande Admiração Pelos filhos E vibrava As nossas Conquistas Gratidão A meu Esposo Pela compreensão Incentivo E apoio Constante Gratidão A meus Filhos Por compreender Minha missão De educadora E pela troca De aprendizagem E apoio Recebido Até hoje Gratidão A meus irmãos Pelo companheirismo Cumplicidade Amizade Somos Um para o outro Fonte De inspiração Gratidão Gratidão A todos Os colegas Da educação Pela troca De experiências Aprendizagem E amizade Por fim Agradeço A Câmara Municipal De Açaré E o senhor Prefeito Por me ter Proporcionado Viver este Momento Único Encerro Minhas palavras Citando O pensamento De Cora Coralina O que vale Na vida Não é o ponto De partida E sim A caminhada Caminhando E semeando No fim Terá O que colher E hoje Estou colhendo Obrigada O que aconteceu Sabemos As coisas Sabem muito Mais do que eu E faz agora Eu sei O que aconteceu E sabem Muitas coisas Sabem muito Mais do que eu Quanto tempo Os sonhos perdidos O que temos O que temos Esquecido É melhor Nem lembrar Eu pensei E sabia De tudo Entendia de tudo Mas envia O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu E sabe Menos as coisas Sabem muito Senhoras e senhores Senhoras e senhores Conheçamos agora O perfil biográfico Do ilustre Agora Açaraense Fábio de Menezes Galvão Fábio de Menezes Galvão É filho de Eliseu Soares Galvão E de Ayla de Menezes Galvão E tem como irmãos Érica de Menezes Galvão E Lucas de Menezes Galvão Fez os seus estudos Do maternal Ao final Do ensino médio No colégio Cristos Em Fortaleza Cidade onde nasceu A formação Em nível superior Adquiriu Algo Saco Direito Pela Universidade De Fortaleza Uniform Bacharelando-se Em 2002 Durante a faculdade Estagiou No escritório De advocacia Henrique Severo Além disso Estagiou também Na 25ª Vara Cível Na 2ª Vara De Família E na 9ª Vara De Família Do Fórum Plóveis Bevilacqua Onde posteriormente Em 2002 Assumiu a diretoria Da secretaria Nomeado pelo Então juiz da época Doutor Francisco José Martins Câmara Atualmente Desembarcador Aposentado Por este magistrado O nosso novo Cidadão Açaraense Fábio Galvão Conserva Estima E Amizade Por ter sido ele A sua fonte De inspiração De vida pessoal E profissional Soma-se A sua carreira Advocatícia A especialização Em Direito Processual Civil Pelo Instituto Brasiliense De Direito Público IDP Depois de obter Larga experiência Na área Do Direito Na Capital Em 2006 Em 2006 Foi nomeado Analista Judiciário Do Tribunal Regional Eleitoral Do Ceará Tendo assumido Em Açarém Nesta função Trabalhou na organização Das eleições De 2006 2008 2010 2012 Eleição suplementar De Tarrafas De 2013 2014 2016 Assim como atualmente Trabalha na revisão Biométrica Dos municípios De Açaré Antonina do Norte E Tarrafas Sob o comando Da eminente Juíza Eleitoral Respondendo Pela 18ª Zona Eleitoral Doutora Carliette Roque Gonçalves Palácio No ano De 2015 Fábio Galvão Conquistava A sua primeira Cidadania Desta terra A unir-se Matrimonialmente Com a sarense Edna Cristina Pereira Com quem tem Duas filhas Júlia Maria E Alice Maria Mas os seus laços Com a terra Não pararam por aí Como prova De que veio Para ficar Construiu a sua Confortável casa Na cidade Onde vive Com a família No entanto O motivo Que justifica A presença Do senhor Fábio Galvão A esta solenidade É sem dúvida A sua personalidade Profissional Que se caracteriza Pelo excelente Atendimento A todas as pessoas Que procuram O cartório Onde ele Presta serviço Como sabemos A justiça eleitoral É a célula Mãe da cidadania Ninguém pode se considerar Cidadão Sem o título De eleitor É o documento Que vale Nos demais E Fábio Galvão Além da atenção Voltada Ao cidadão Dedica o mesmo Respeito E a imparcialidade Aos partidos E candidatos Em eleições O que o faz Ser respeitado E admirado Coletivamente Por tornar-se Uma pessoa De bem Pela população Diante da sua missão Recebe hoje Com o reconhecimento A honrosa Titularidade De cidadão Assaraense Oferecida Pela Câmara Dos Vereadores Do princípio Para consagrar Esta titularidade Ao mais novo Cidadão Assaraense Convidamos O excelentíssimo Presidente da Câmara Anísio Davi E o vereador Itamar Pio Vamos receber O nosso cidadão Com aplausos O nosso cidadão Direito Porque o amor É uma coisa Mais profunda E um encontro casual Aí tem um analista Amigo meu Dizem que desse jeito Não vou viver Estadíssimo Porque o amor É uma coisa Mais profunda E um atraso A sensual Fábio Vamos ser assaltados Agora pelos dois A gente iniciando Pelo presidente Vereador Anísio Davi Gostaria Imensamente Parabéns ao Fábio Para o serviço Prestado ao nosso Conselho Para a dedicação Que tem Aqui A todos Que vão lá Ao cartório E que É uma satisfação É uma Muito Nos abrigando A entregar Esse Tito Atenção A você Você Ser essa pessoa Humilde Ser essa pessoa Que sempre Acolhe E atende Todas as pessoas Do cartão Eleitoral Aqui nós temos A comarca Mas que pertence A saléia Tonina A gente vê O seu É Acolhimento Para com as pessoas Lá Certo Agora o vereador Itamatino Boa noite A todos Em nome da mesa Salve a todos Os colegas Em nome do prefeito E a vice-prefeita Maria Eu quero dizer Fábio Que a sua biografia Diz tudo Mas Se eu fosse Falar da sua pessoa Aqui Nós ia mencionar Porque eu tenho você Como um grande amigo Quero parabenizar Todos que estão ali Naquela mesa Dona Zilda Zilma Zilda Para mim vai ser Zilda Foi minha professora Das dores Dona Rosinha Também foi minha professora Cidinha Tenho o privilégio De ter Amizade com a família toda Em nome do seu pai E Deus está com ele Lá junto Como eu também Fábio Eu quero lhe parabenizar E lhe dizer E Nós Vereadores Estamos todos Satisfeitos Com essas pessoas Que receberam Essas comendas E vou chamar você Com esse título Cidadão do Açaré Bem merecedor Você merecia Já faz tempo Mas tudo tem a hora Deus sabe o que faz E você está de parabéns Agradeço Pela sua amizade E está aqui O seu título Cidadão do Açaré E com certeza Vai continuar No nosso Açaré Valeu meu irmão Um abraço E agora O pergaminho Chega às mãos Através do vereador Anísio Davi Vamos ouvir agora O discurso do agraciado Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal De Açaré Anísio Francisco Anísio Oliveira Excelentíssimo senhor Prefeito De Açaré Francisco Evander Tomeda Excelentíssima senhora Vice-prefeita De Açaré Maria Ebra Agamota Estimados Senhores Vereadores De Açaré Excelentíssimos Senhores Doutor Francisco José Martins Câmara E Doutor Renato Esmeraldo Paes Reverendíssimo Senhor Padre Paulo Evangelista Da Costa Boa noite Senhoras E senhores Gostaria de agradecer A Câmara Municipal De Açaré Pela iniciativa E por esse Reconhecimento Inicio Portanto Agradecendo Pelos principais Responsáveis Por minha formação Moral Meus pais Aqui presentes Eliseu E Aila Que me transmitiram Todos os valores Morais E principalmente Cristãos De valor Inestimável Para minha Caminhada Além da Formação Educacional Esmerada Que proporcionaram Renunciando A si Em prol Dos filhos Érica Fábio E Lucas Ainda hoje Senhores Nos momentos Mais alegres E nos momentos Mais difíceis Eles estão Presentes Ao nosso lado Como estiveram Desde criança Agradeço Também Ao doutor Francisco José Martins Câmara Pela oportunidade Que me proporcionou Na nona vara De família Desde estagiário Voluntário Ao cargo De diretor De secretaria Onde fui moldado Para ser Ainda mais humano E sensível Aos dramas Do próximo E ainda mais Conhecedor Do significado E relevância Da palavra Gratidão Sou eternamente Grato Pela oportunidade Profissional Ímpar E por gozar Da sua amizade Sempre Recíprocamente Leal Chegando em Assaré Em julho De 2006 Juntamente Com meu pai Meus primos Cristóvão E Fátima Fui aqui Acolhido Pela dona Lenilda Gleidson E Diana Que me trataram Como filho e irmão No hotel Alencar Que para mim Sempre foi Minha segunda casa E sempre me apoiaram Mesmo após Minha saída Das imediações Do hotel Ou hoje Acolhem A mim E minha família Existe portanto Meu profundo Agradecimento A todos eles A minha base Senhores Sempre foi Minha família E hoje Só consigo dar conta E enfrentar Os mais diversos Obstáculos E desafios Porque tenho Ao meu lado Também Uma esposa Valorosa Edna Cristina Que com as Bençãos de Deus E de Nossa Senhora Me presenteou Com duas filhas Maravilhosas Júlia Maria E Alice Maria Lastreada Através De sua família Dona Antoinha Maura Maria Manuela E Daniela Além dos meus Cunhados Francisco Francitônio E Mazinho Quanto ao trabalho Desenvolvido Em Assaré Fiz Tão somente Minha obrigação No mistério Servidor público Com profundo respeito Ao próximo Principalmente Aos mais humildes Mas nessa Seara Deus também Não me deixou Sozinho Só pude desenvolver O meu trabalho Porque tenho No cartório eleitoral Grandes servidores Gilmar Macedo Josias Rodrigues E Salete De Santana Sem os quais Eu não teria obtido Os resultados E conhecidos detalhes De cada rincão Do município De Assaré Por lá também Passaram Adeus Araújo E Conceição Ribeiro Além dos servidores Do TRS Ciro Manuela E Carolina Além de terceirizados E dos queridos Estagiários Cada um deixando Marcas consistentes De trabalho E a quem também Sou profundamente grato Aqui também Convivi com grandes magistrados Com quem aprendi muito E que não poderia De deixar de citá-los Nesse momento Doutora Eliane Neliane Alencar Doutor Ronald Soares Júnior Doutora Maria Lúcia Vieira Doutor Flávio Moraes Doutor Davi Teixeira Doutor Éric Tavares E atualmente Doutora Carlete Palácio Além disso Senhores No fórum Conto sempre com amizade E cordialidade De todos os servidores Tanto do Ministério Público Como da Justiça Estadual Aos quais dirijo também Os meus sinceros agradecimentos Pela dedicação e paciência conosco Por último Meus amigos Conto-lhe uma história Que resume o que procuro fazer Após a audiência de escolha Da cidade que viria a trabalhar Doutor Câmara me disse Abre aspas Se você quer ter sucesso Trate e atenda todos Da mesma forma Embora cada um Tenha suas preferências Pessoais de amizade E de afinidade Trate a todos Com a mesma atenção Com o mesmo entusiasmo E com o mesmo respeito Ficha aspas E assim procuro fazer Meus amigos Concluo portanto Senhoras e senhores Agradecendo a Câmara Municipal De Açaré Pela generosidade Desse título de cidadania Que muito me orgulha E me alegra Assim como A meus familiares Ao mesmo tempo Em que aumenta Ainda mais Minha responsabilidade Em honrar Sempre esse título Que hoje É conferido A minha pessoa Gratidão a todos Muito obrigado Agora eu queria Pender aqui Como é que eu aqui Olha Doutor Fábio O senhor citou O nome de uma pessoa Que foi muito importante Na sua vida profissional Mas que essa pessoa Também foi muito importante Para todos nós da Sareste Por isso eu convido ele aqui Doutor Cabra Doutor Cabra Cancei de trabalhar Fazendo reportagem Chegava Meia-noite Uma hora da manhã Passava Em frente da casa dele Estava indo Acordar Doutor Grafando E eu perguntava Doutor Cabra No outro dia Por que o senhor faz isso? Para ter tempo Para ter sobrado Para atender os pobres Aqueles pequenos Que procuram Corrigir pensões Aposentadoria Aquelas pequenas causas Que são tão grandes Para aqueles Que são tão humildes Então eu faço isso Para ter tempo Trabalho até meia-noite Uma hora da manhã Para ter tempo De servir A essa população Doutor Cabra Doutor Cabra Uma palavra do senhor Boa noite a todos É difícil para mim Não está sendo fácil São 7.5 anos 7.5 e 35 anos Uma história nessa cidade 35 anos 35 anos Ininterrupto Porque mesmo Eu fora daqui De corpo A minha presença espiritual Sempre esteve aqui E o que daqui Me são mais próximos São os sabedores Dessa verdade Quando Eu me aposentei Eu prometi Duas coisas A mim mesmo Nunca mais Colocar Uma gravata E nunca mais Falar em público Aí eu corri hoje Pelo coração A primeira falha Estou hoje Falando em público Pela primeira vez Depois de me aposentar Como desembargador Do tribunal De justiça Estado Do Ceará Eleito Por merecimento Eu Vocês me pegaram Não muito bem Eu Ainda jovem Aprendi com meu pai Algo que nunca Me esqueci Colhe-se O que Verdadeiramente Plantamos É a maior Verdade Na vida De qualquer Cidadão Humano Eu já Colhi daqui O que eu plantei E cada dia Que passa Mais uma vez É mais uma Colheita Da minha Plantação Fabinho Assim eu chamo Porque esse garoto Começou como Estagiário Voluntário No segundo Semestre Da faculdade De direito Da faculdade De direito Da universidade Na uniforme Na universidade De Fortaleza Dali culminou Eu convidá-lo Para ser o diretor Da minha secretaria Que conquista Foi essa? Trabalho Dignidade Respeito Eu já estou Nervoso Porque um negócio Desse Aí piora tudo Respeito Porque eu aprendi Essas características Da figura humana Com meu pai E com minha família E essas características Eu transmiti Para todos Todos Que trabalharam comigo Até a minha Aposentação Essas palavras Ditadas por Fabio Seguindo um princípio Da maior virtude Humana Que é a gratidão Vou repetir A maior virtude Humana É a gratidão A gratidão Ela é cercada É a soldade De todas as virtudes Que a pessoa humana Pode ter Qualquer virtude Que alguém acentuar Está imputida Está imputida Na característica Primordial Da premissa Da gratidão O nosso Eterno Oscar Light Disse algo Que concordo Em gênero E grau O ingrato É um lodo Humano Não a figura Mais escassa Mais desalentada Do que O princípio Da ingratidão Todos aqueles Que seguem Esse princípio Estão conquistando Espaço Na vida E lá em cima Com Deus Eu sou um de fé Não essa fé Essa é verbada Mas a fé Com carística De lucidência Eu acho Eu sempre converso Com meu Deus Meu Deus é muito meu Eu converso com ele E Eu acho Que a Verdade Que o perdão Mais difícil Para Deus É o perdão Do ingrato Eu sempre Eu sempre Tive essa premissa Da Da Nojeira Ter ingratidão Em todas as habilitudes De que Eu penso Que Deus Perdoa tudo Com muita facilidade Mas ele Perdoa sim Mas com a certa Dificuldade O ingrato Então essa premissa Que o Fabinho Aqui acendou É uma premissa Que eu passei Por meus filhos E vou até O último dia De minha vida Defender De todas As mãos Hoje aqui É um dia De Olheita Plantaram As nobres Professores As suas Histórias Hoje estão Correndo Cada qual Na sua dimensão Na dificuldade Porque a minha mulher É professora Há 40 anos E mulher Mãe do meu filho É professora Há 40 anos E foi professora Eu sei a dificuldade Que tem Mas não há Valoração Maior Do que O princípio Da educação Porque Sem educação Não se conquista Espaço Número Na sociedade Então eu quero Essa oportunidade Que me proporcionaram Vocês Antes mesmo De abraçar O Fabio Porque O meu Parabenizar O Fabio Parabenizo Toda hora Porque a amizade É um parabéns Constante Não é Não precisa Parabenizar A constância Essa amizade É uma parabenização Eterna Eu queria parabenizar Nós Professoras Dignificar Enormemente Essa Comenda Que receberam De forma justa E merecida Porque não há trabalho Mais profícuo E árduo Para a sociedade Do que ensinar E principalmente Vocês Dedicaram A vida De todas Para vocês Fabinho O que é que eu posso desejar Só que ele Continue Seguindo Essa premissa Da gratidão Do trabalho Da honestidade Da dedicação E principalmente Aquilo que ele Definiu O régio Respeito A todos Sem nenhuma Discriminação E nenhuma Discrepância Seja porque Carmo Por situação Econômica Seja Pouco Não pode Hover Autoridade Aquele Que divide As características De pessoas Nós somos Pagos Pelo Estado Para que Cumprir com Nossa obrigação E respeitando E atendendo A todos Como cidadão O cidadão Não tem Cargo O cidadão O princípio Do cidadão É norteado Pela sua dignidade No cumprimento Do seu dever E isso Tenho certeza Resoluta Que Fábio Fez Durante Oito Anos Que trabalhou Meu lado E o fará Até o fim Da vida Dele Porque está Arraigado Na sua Personalidade Bem Eu não sei Como é que Eu estou terminando Eu vou ligar Para as ouvintes A minha mulher Quando terminou De sol Eu me salvei De tão infarto Hoje lá Na sala Vocês me pegaram De Então queria Agradecer a todos A paciência Dizendo a todos Que eu continuo A salença Até amanhã O patativo Alguns aqui Sabem Não Roberto Aqueles mais chegados Sabem Da minha ligação Com o patativo Eu tive uma ligação Muito forte Com o patativo De amizade De respeito De carinho Certa feita Vou terminar Já já Ele Recebeu Um doutor Honoris Causas Da Universidade Da Holanda Eu estava fazendo A audiência No nosso Fórum antigo E ele Chegou Também na linha Dele Eu estava Colhendo os depoimentos E ele Olhava Mencioso Eu mandei Dizer Pegar o oficial De justiça Meu querido E nosso Inesquecível Lógio Val Pereira Inesquecível Para muitos De nós Que ele Aguardasse Que eu Atendia Quando terminou A audiência Entrou Uma comenda Doutor Honoris Causas Da Universidade Para o São Inglês Eu Para ele É uma coisa E começava a conversar E disse Doutor Eu não aguento isso Eu Tejo Você tem que ir No mínimo Agradecer Ele disse Então Eu vou agradecer Com o poema E eu Ele dito o poema E eu escrevi O poema Ditado Por ele Aí o Filipe Disse algo Que eu já Transmiti Fadas e Varas vezes Doutor Se você Quer dizer Agradecer A alguém Diga Duas palavras Só Duas palavras Quando Elas Adivindas Do coração Quando Elas Adivindas Do coração Muito Obrigado Muito bem Doutor Câmara Os orgulhos A sua presença Aqui E vamos E vamos Não O senhor sabe Que não Vamos concluir A fraternidade Então vocês Não vão saber É Deixando a profundidade De lado Eu quero Ficar Mudada A pele Dela Noitidinha Fazendo tudo De novo Se dizendo Sinta paixão Morando na filosofia Eu quero Gozar Do seu céu Pode ser No seu inferno E ver A divina Comédia humana Hoje nada É eterno Moro de Ouvir estrelas Certo Pedeixo Seu Coginho Não Eu canto Enquanto Eu canto Enquanto Eu canto O tempo é algum modo de ser Não, eu canto Muito bem Muito bem, tivemos assim Tivemos assim uma noite baratilhosa Aqui Quatro pessoas Do Açaré De famílias fundadoras do Açaré Rosinha e Zilda Saudades da família Pais de Castro Pais de Castro, que não existe nem diz De família Matias Essas famílias são pais de Castro Apenas depois que as pessoas Serão a adaptação, mas as origens são assim Das dores Tem as origens do Craco Né, tem o lado Materno e o lado Materno da família Raiz E A filha do Júlio Júlio, as 10 e 10 dele É do Zinha Mons, das famílias Que colonizaram o Vá dos Bastões Na região da Timaúba E Poeiras São pessoas que Famílias aqui Da nossa Raiz Aqui E tem aqui O Fábio Cavão Que se não era raiz Mas agora é também Porque Tão na mesma família Que são famílias tradicionais Aqui Inclusive A família Peireira Que é também Uma das nossas famílias Fundaturas Do nosso Sorteiro e do nosso Ação Deixando os senhores Para concluir essa solidariedade Vamos ouvir a palavra O oficial do Sra. Excelência O prefeito Municipal Antônio Nosso aplauso Pessoal Mais uma vez Boa noite Saudar novamente Todos da mesa E vou só Concluir Aqui os nossos Agraciados Dizer Da qualidade Somos agraciados Por exemplo Esse dia Que está representando Seu Júlio Todos nós Que somos aqui De Açaré Conhece Conheceu A trajetória E a personalidade De seu Júlio Então foi uma justa homenagem Dando a Rosinha Já tive a oportunidade De falar Amiguinha ali Todo mundo Conhece Sua trajetória Zilda também E Fábio Então É Quer dizer pra vocês Que Vocês conquistaram O respeito Do povo De Açaré Por isso A Câmara Municipal Reconhecendo O trabalho Que vocês fizeram Pro Açaré Dedicaram Essa comenda Patativa Que Falei há pouco tempo Talvez Não tenha assim Um valor É Financeiro Por exemplo Mas tem um valor Muito grande Porque Aí está O reconhecimento Do povo Do Açaré A vocês Aí nós chamamos É Para os jovens O Açaré Tem futuro O Açaré tem futuro E o futuro Que hoje foi Nosso No passado Estamos hoje aqui Eu nasci e me criei aqui Já sou prefeito Daqui a terceira vez Zilda Zilda Nasceu Já foi professora Já foi diretora Dardor Dana Rosinha Então todas Fizeram É Todas construíram A sua trajetória E a sua história Que os jovens Se esperem Em cada um De vocês Que No futuro Com certeza Espero Estar aqui ainda Nós vamos ver O filho O neto De Zilda O O neto de Dardor Está meio difícil O menino lá somente Mas O neto de Dardor No futuro Depois Dana Rosinha Já tem Seguinha E nós podemos Aqui nesse mesmo local Se não nesse mesmo local Mas com essa mesma Comenda Homenagear Também Um filho Ou um neto De vocês Porque Essa comenda É justamente Para as pessoas Que se destacam E só se destacam Trabalhando Com honradez Entendeu Com honestidade Então nós Nós agradecemos Em nome da Prefeitura Municipal Dizer que é o mínimo Que nós pudermos fazer Por vocês Que tanto prestaram Tanto serviço Prestaram Ao Açaré E Fábio Chegou por outro Mas eu acho que também A nível de serviço Já está quase igual a vocês Porque o serviço Claro É bem mais intenso Apesar que a educação É muito difícil Hoje Sempre foi difícil O educador E hoje está muito mais difícil Mas nós reconhecemos O trabalho E a dedicação Que vocês tiveram Pela educação Do nosso município Aplausos Convidando Convidando a se pronunciar Se excelente Presidente da Câmara Municipal De Açaré Vereador Anísio Davi Nosso aplauso Eu peço Que a educação Vice-Vice prefeito De Açaré Boa noite a todos Queria Doutor Renato Um prazer Um prazer muito grande Toda essa programação Tem um dedo De ter um olhar Nela E esse espaço Que pra gente É novo Pra o evento Pra festa Na verdade Surpreendeu Pela beleza Pela organização E eu quero aqui Parabenizar A Câmara O Poder Executivo E a nossa Coordenadora De Políticas Públicas Que também Pensa essa festa Porque essa festa É um momento Especial Pra todos nós Açaré É o final Da festa Da nossa Padroeira E quando Tico Melo Né? Nosso saudoso Tico Melo Pensou essa festa Ele imaginava Que sempre ficava Um pouco de saudade De toda A programação Da festa Da Padroeira E era necessário Que a gente Concluísse Com esse momento De alegria Com esse momento De É Comemorar A ação Dessas pessoas Que se destacam Na sociedade E que fazem Pelo Açaré E É justamente Com esse pensamento E com As palavras Do Doutor Câmara Quando ele disse Que a gente Tem que ter Essa premissa Em tudo que se pensa E no que se faz Que é a palavra Gratidão Eu queria Aqui dizer Para vocês Homenageado Vocês cinco Que se sintam Tá certo? Se sintam Recebam O nosso agradecimento Recebam A nossa gratidão Pelo trabalho Que vocês Realizaram Eu sei Eu sei Que você Ainda deve Estar com o coração Sangrando De saudade De seu pai Que não faz Muito tempo Que nos deixou E o seu Júlio É uma pessoa Muito especial Uma pessoa Muito tratável É uma pessoa Muito boa De relação De conversa E que vai ficar Na memória Do povo Do Açarei Para sempre Você pode ter certeza Pelo trabalho Pelo que ele fez E pela pessoa Que ele foi Para todos nós Ao Fábio Parabéns Fábio E nos sentimos Muito felizes Por você Hoje ser Um cidadão Açareense Muito merecido Tá certo? Sinta O reconhecimento De todos nós Açareense Do seu trabalho Da sua dedicação Do seu profissionalismo Tá certo? Que a gente Sinta muito felizes Por ter aqui No Açarei E as minhas Três Colegas Professoras Eu quero dizer Assim Que é muito É muito Representativo Para a gente Ver Vocês três Hoje Serem Homenageados Queria dizer Que vocês Nos representam Nós educadores Nós professores E é interessante A gente A gente fica a pensar E eu queria remeter Essa questão Que a profissão De professor Na história Ela é muito Antiga Ela é muito antiga O fazer do professor Desde os tempos Mais remotos Eles sempre existiam Na Grécia antiga Os antigos filósofos Eles faziam Um trabalho De professorar Quando se reunia Na água Com cidadãos E Alguns filósofos Fizeram Algumas Metodologias De ensinamento Como Sócrates Que desenvolveu A maêutica Que era uma forma De ensinar Platão Desenvolveu É um método Que caminhava Ensinando aos discípulos Mostrando a natureza Do mundo Os sofistas Enfim Então toda a história Da humanidade Ela é marcada Pela ação Pelo trabalho De um professor De alguém Que ensinava Algo A alguém Mas Só a partir Do século XVIII Como os adventos Que ocorreram Da humanidade É que a profissão Docente Ela veio passar A ser de fato Uma profissão E até o século XVIII Nós não tínhamos Mulheres Como professoras Apenas os homens Eram admitidos Ao trabalho docente E no século XIX É que nós Mulheres Começamos a fazer O trabalho Que alguns homens Deixavam Para outras Atividades E eu não vejo Uma adequação Tão perfeita No fazer docente Do trabalho Que uma mulher Faz Veja aí Que nós temos Três professoras Que hoje Tem Vem Vem de toda A comunidade Assareense Principalmente Dos onze Onze vereadores Que reconheceram De imediato A comenda Que São oferecidas A vocês Porque o trabalho De vocês Eles estão Próximos Ao fazer Que só Talvez Uma mãe Uma mulher Saiba fazer Orientar Ensinar Cuidar Né Algumas correntes Não admitem Essa história Da professora Ser a tia De ser Fazer o papel De mãe Mas não se desvincula Esse papel Que nós mulheres Que nós mães Fazemos Esposas Né Avós Fazemos Com os nossos Alunos Então Eu queria dizer Que nós somos Muito gratas E gratos Todos nós Assareense Pelo trabalho Que vocês Realizaram Ao longo da vida Quantas pessoas Vocês Marcaram Quantas histórias Vocês Construíram Quantas pessoas Tinham em vocês Referências Então hoje A nossa palavra Final De fato É Gratidão Tá certo? Que Deus abençoe Hoje A tranquilidade De vocês São que estão Aposentadas Escolheram Trabalhar Como a Zilda Mas que Deus Abençoe Por tudo Que vocês Fizeram E que vocês Recebam Da vida Mais ainda O reconhecimento Pelo valoroso Trabalho De educar Educar De fato É um ato De amor Obrigada Gente Boa noite A todos Que estão Presentes Aqui Quero agradecer Quero parabenizar A todos Que receberam Aqui Essas Comendas Dizer Que Realmente Vocês Estão De parabéns Mas de parabéns Também Está a sociedade Do Açaré Por ter vocês Juntos Aqui com a gente A gente Vendo Todos Vocês Se esforçando Para dar Uma educação Melhor Para o nosso povo E isso é muito Interessante Parabenizar A todos Minhas palavras São poucas Mas muito obrigado Por ter vocês Aqui Junto com a gente Nossas Açaré Obrigado Mais algum Grado Quer se pronunciar Eu Mensalmente Gostaria de agradecer Ao senhor Prefeito Francisco Eram De Tamedo Por ter Proporcionado Mais essa festa De amizade Aqui no nosso município Não me deu esforços Para que pudesse Essa festa Acontecer Desde 2017 Eu vim Fazer essa festa E Também gostaria De agradecer Aos secretários Como se está Em especial Francisco Paulo Também Que nos ajudou Muito Agradecer Também Ao organizador Da festa O Ronaldo E sua equipe Gostaria de agradecer Também Ao grupo Em nove eventos Também E nos ajudou Ao Cício Do Assaré Sem ele Essa festa Já como se diz É vitalício Parabenizar Logo depois da Semana Ele vai tocar E Nosso Conterrano Alencar Também Vai Logo após Cício Vai cantar Também Agradecer Aos Ceremonialistas Jesus Leite E Janeles Por Sempre estar aqui Aprientando Gostaria também De Agradecer A Senhora Vandinha Almeida Por nos ajudar Aqui Ela Faz tudo Faz o possível Impossível Para que esse evento Aconteça Gostaria também De Agradecer Aos meus irmãos Aos meus primos Estarem aqui presentes E De uma forma Especial Gostaria de agradecer A minha fofa Porque Na última Eu comentei o Angar Mas que Desculpa Sempre temos Um evento Tão grande Sempre nós temos As discórdias Mas ela Vandinha Se entende E com certeza Nos proporcionou A dar Essa festa Aos assalenses Aos assalenses Que moram Em outros estados E vem Proporcionar A alegria Aqui da nossa terra A festa Da padroeira E de uma forma Geral Em nome Dos vereadores Que também Tanto Contribuiu Ligando Para a gente Se prezar Alguma coisa Todos os vereadores Não me diria esforço Para que isso acontecesse E com a gente Com a benção divina Eu também gostaria Emensamente Terminar Essa sessão A cerimônia Com a benção divina Agradecer imensamente A todos vocês Que vieram aqui presente Ver o reconhecimento Ver o reconhecimento Que é poder Lésia ativa e executiva Para essas pessoas Tão especial Nosso município Que foi dado hoje Então Com a benção divina Eu encerro os trabalhos Encerro a sessão Aqui Somente Do dia 15 De setembro Certo? Então A todos Uma boa noite Uma boa festa E agora vamos Conversar Vamos brincar É Todos nós juntos Viu? Obrigado Aplausos 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 Deste aos senhores Temos aqui Este registro final Dizem que Na minha vida Hoje temos dois Comendadores É verdade Que estão tocando E ali Vem bem Os governadores Doutor Mauro Mota Doutor Mauro Simota Doutor Francisco Mota Doutor Hernando Farias É Então esses são Também Já comunicadores Que foram agraciados aqui E vamos convidar Cícero de Massaré Para cantar parabéns Para os nossos agraciados Como nós vamos cantar parabéns Depois vamos dar os parabéns A todos Pessoalmente E um por um Tá bom? Vamos lá Cícero Vamos lá Cícero Vamos lá Cícero Vida felicidade Por cação em seu lugar Mas nós fazemos o que é Vida felicidade Vida felicidade Por cação em seu lugar Vida felicidade Obrigado. 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 Tá bom? Então, um abraço a todos e uma boa noite. E fiquem acompanhando. Bebê com chadeira. A notícia socializada. Pronto. Tchau aí. Tchau.